Olá meditante, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Mude de Fita com Meditação. Eu sou a Ramili e trago mais uma novidade aqui neste canal. Se você ainda não é inscrito aqui neste canal, te convido a se inscrever neste exato momento. Se você gosta de holismo energético, cristais, ervas e meditação, aqui não falta assunto para o seu conhecimento. Hoje eu vou falar sobre a Pedra Ágata. A Ágata é uma pedra que tem uma propriedade muito boa para a cura. Os seus poderes energéticos, eles são explorados porque atuam na cura do campo físico, do campo mental e também do nosso campo espiritual, que é um campo energético. Além do mais, ela também tem um poder geral de acalmar as nossas emoções e também ajudar na pacificação de um ambiente conturbado. Ter uma pedrinha de ágata na sua casa, ela vai trazer esses benefícios. Ela também é conhecida como tendo a capacidade de criar coragem e força na pessoa que a utiliza, fortalecendo o campo mental para que você atue com mais confiança, com mais coragem e determinação no que pretende realizar. A Ágata ainda promove a aceitação do nosso eu verdadeiro, estimulando a confiança e elevando a nossa consciência para algo maior. Nos estimulando com isso a ter uma vida de mais felicidade e otimismo. Ela também ajuda a fortalecer as memórias, como eu já disse, a elevar a vibração do ambiente em que é colocada. E como ela ajuda na memória, vai facilitar a concentração. Então é uma ótima pedra para se dar de presente para o seu filho, para que ele se concentre nos estudos, tenha uma mente mais clara, mais objetiva. Assim como o citrino. O citrino também, tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre o citrino, ele é uma pedra também muito utilizada para trazer a concentração, tanto no trabalho, quanto nos estudos. Como a Ágata, ela é uma pedra que ela reequilibra as nossas emoções, também tem um grande poder de cura, pode ser usada para o equilíbrio dos chakras. E aí ela vai trazer uma polaridade positiva, reequilibrando a energia daquilo que precisa ser transmutado, do que está negativo, para que possa voltar ao equilíbrio. Então, nas suas meditações, nos seus processos de uso de pedras, nos chakras, se você gosta de usar, pegue a Ágata e utilize ela em todos os seus benefícios. Essas são as características principais, e eu acredito que todas as características que eu poderia trazer para você, como uma visão geral sobre a Ágata. E como eu faço em todos os vídeos, eu vou colocar aqui na tela para que você possa anotar e acompanhar aquilo que eu falo, para um estudo, para uma consulta, e caso você queira comprar uma pedra, saber especificamente as propriedades que ela tem, o que você pode estar fazendo, utilizando de benefício daquela pedra. Anote aí, de forma organizada agora, quais são essas propriedades gerais do cristal ou da pedra Ágata. Vamos lá? A Ágata, então, ela tem como propriedades desenvolver o equilíbrio e a cura. Ela combate a ansiedade, promove a paz e a proteção no campo áurico, auxilia na meditação, purifica os corpos físico, mental e espiritual, fortalece a intuição e a autoconfiança, repele energias negativas, eleva a felicidade e o otimismo, alivia o estresse, atrai o amor e permite o aumento do amor próprio, proporciona autoconhecimento, revigora o corpo, atrai prosperidade, melhora a comunicação e também é capaz de liberar tensões. Então, essas são as propriedades que você pode aí estar pesquisando sempre que desejarem. Eu também vou fazer, como eu anunciei no início, vídeos específicos para cada cor da Ágata. Então, fiquem aguardando. E se você já gostou do tema, se inscreva aqui, coloque aqui o sininho para indicar quando os vídeos sobem aqui ao canal. Espero que você tenha gostado deste vídeo. E se ficou com alguma dúvida, escreva aqui nos comentários. Eu tenho imenso prazer em ajudar. Gratidão e até o próximo vídeo.